Bossa Nova, um pedaço enorme da nossa cultura aqui no Brasil, e sobretudo da cultura dos cariocas do Rio de Janeiro, não pode ser esquecida. Vamos todos aprender a tocar Bossa Nova, nesse domingo farei um aulão live no Youtube às 15 horas, para todo mundo que nunca tocou aprender a tocar Bossa Nova, vocês vão tocar mesmo desta vez, pega o seu velhão velho do armário, pega o velhão do vizinho, faz para que coisa, e vamos aprender Bossa Nova, já ensinei milhares de pessoas com esse método, numa aula só você vai conseguir tocar Bossa Nova se você nunca pegou um instrumento, e não só vai tocar Bossa Nova, como você vai tocar uma música de Bossa Nova inteira. O brasileiro tem que conhecer a Bossa Nova, faz parte da nossa cultura, é impressionante, importantíssimo no exterior, as pessoas meio que comparam o Brasil com a Bossa Nova, juntam o Brasil com a Bossa Nova, igual você fala de um italiano, você junta o italiano com o macarrão, não existe italiano que não sabe fazer macarrão, e assim não pode existir brasileiro que não sabe tocar Bossa Nova, ou samba, entendeu? Vamos aprender de uma vez a tocar Bossa Nova, esse método é muito fácil, vocês vão ficar impressionados com isso. Posições super fáceis, o ritmo super bem explicado, vocês vão realmente conseguir fazer, eu tenho certeza. Domingo, 15 horas, espero você na minha live no YouTube, gratuito, e isso aqui é um patrocínio da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, até domingo que vem.